O acidente aconteceu no final da noite na rodovia Ayrton Senna. O motorista do carro seguia sentido capital paulista quando houve o atropelamento. O cavalo cruzou a pista após escapar de um sítio às margens da rodovia. Estava vindo, de repente apareceu do nada e acabou coladindo. Apesar do susto, o motorista não precisou ser atendido na ambulância. Para o dono do veículo, foi uma sorte não ter saído ferido. Você nasceu de novo. Graças a Deus.